E aí, pessoal! Tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é muito esperado por vocês, juro! Eu não sei porquê, mas todo mundo me perde esse vídeo, então... Hoje eu me rendi e vim trazer esse vídeo pra você. Como eu edito meus vídeos aqui pro YouTube. Eu já vou perdendo perdão desde logo, até porque eu não sei explicar muito bem as coisas. Mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, que você entenda. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, porque depois você vai esquecer. Pô, gente, tô trazendo o vídeo que vocês mais me pediram, vou estar ajudando vocês. E vocês não vão deixar o like? Sacanagem, né? Só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo no meu canal, que a gente tá rumo a 40 mil inscritos. Se inscrevam aí, gente, por favor. Eu acho que você não vai se arrepender, então, né? Se inscreve. Também me sigam nas minhas redes sociais, que são Instagram e TikTok, estão aqui. E o link está na descrição do vídeo. Me sigam lá pra você ficar por dentro de tudo, gente. Mas enfim, chega de blá 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 e bora lá. Gente, então. As apps que eu uso pra enchar meus vídeos são... Undershell Filmora 9 para computador e o InShot para celular. Eu meio que faço todos os cortes do vídeo no InShot, que é bem mais simples pra mim. E os efeitos, texto, música, eu coloco tudo pro computador. Então eu vou tentar explicar certinho pra vocês como que eu faço. Agora, bora lá pro InShot, que eu vou ensinar como eu faço os meus cortes. Bom, gente, então. Eu sempre começo editando meus vídeos pelo InShot. Esse aplicativo vermelhinho aqui, você pode baixar ele tanto no Android, tanto no iPhone. Eu começo entrando nele aqui, assim. Aí você clica aqui em vídeo e clica em novo. Seleciona os vídeos que você quer editar e clica nessa flechinha verde. Assim. Ele tem essa marca d'água, mas dá pra você tirar, gente. É só você clicar aqui no xzinho e remover esta vez. Mas você pode remover todas as vezes que você quiser, tá, gente? Bom, então. Pra você cortar, você vai deixar aqui seu vídeo rolando. Vai selecionar a parte que você quer. Aqui. E vai clicar em dividir. Aí você clica aqui na parte que você quer excluir o vídeo. E clica em excluir. Ó. E aí, pessoal? Tudo legal? Ó, eu quero deixar meu vídeo até aqui. Aí eu clico aqui em dividir. E exclui. Aí ficou assim, ó. E aí, pessoal? Tudo legal? Pronto, gente, ó. Nesse editor, eu faço todos os cortes. Então, eu corto tudo que não precisa, por exemplo. Nessa parte, não precisa colocar no vídeo. Então, eu vou cortar, ó. Dividir. Seleciona até a parte que você quer. Até aqui. E exclui, gente. Nesse editor, eu faço somente isso. Faço o vídeo todo. E eu exporto. Pra exportar, você vai clicar aqui nesse... Nessa flechinha aqui em cima. E clicar em salvar. Eu não vou salvar porque eu nem terminei de editar, né? Só foi dar um exemplo pra vocês. Mas, enfim. É só você clicar em salvar. Vai direto pra sua galeria. Gente, como vocês viram, é assim que eu faço os meus cortes. É bem simples. O app shot é super fácil de usar. Eu só não edito todo o meu vídeo por lá, porque eu acho ele um pouco incompleto. Não tem muitos efeitos. Mas, se você não quiser comprar o Wondershare Filmora 9, que ele é pago, você pode usar somente o InShot, que também tem como colocar títulos, efeitos, várias coisas. Só que, pro meu canal, eu prefiro pagar, investir um pouco mais na qualidade, pra o vídeo ficar um pouco melhor. Mas, enfim, gente. Gente, se sou eu, você pode fazer do seu jeito. Enfim. Gente, eu não sei explicar como que baixa o aplicativo, mas se você precisar no YouTube como baixar o Wondershare Filmora 9, vai aparecer lá, você vai conseguir baixar certinho. E, lembrando, o Wondershare Filmora 9 é pra computador. Tem pra celular, sim, só que eu não gosto. Confesso pra vocês, eu não gosto muito. Mas, enfim. Minha opinião. Agora sim, bora lá pro Wondershare Filmora 9. Que eu vou ensinar a vocês como eu faço aquele zoom, que tá aqui na tela, tipo esse zoom. A colocar o Winscreen, né, o Inscreva-se. Enfim, gente. Bora lá, né, que vocês vão ter de tudinho. Bom, gente, então, já estou aqui no Filmora. Pra você importar o seu vídeo é bem simples. É só você clicar aqui em cima em Importar. Clicar em Importar Arquivos de Mídia. E selecionar o vídeo que você quer importar. Eu vou importar qualquer coisa aqui, só pra vocês verem que é bem facinho. Meu Deus, clica aqui em Abrir. Eu já importei o vídeo que eu vou usar de exemplo pra vocês. Então, tá tudo certo. Ó, esse aqui é o vídeo. Você vai clicar aqui simplesmente no Maisinho. E vai vir pra essa aba aqui, gente. Olha só. Pra gente começar a editar é bem simples, ó. Você vai vir aqui. E aí, pessoal? Tudo legal? Gente, o vídeo de hoje... Ó, gente. Vai colocar aqui e corta. Pra quem acompanha meus vídeos sabe que eu sempre gosto de colocar aquele zoom. Então, eu vou ensinar vocês como fazer aquele zoom. Você vai clicar aqui nesse quadradinho. E aproximar e ampliar. Aí você ajeita do jeito que você quer aqui. Vou deixar mais ou menos aqui centralizadinho. E vai ficar assim. E aí, pessoal? Tudo legal? Bom, agora eu vou deixar a minha vinheta. Tá aqui já selecionada. É só eu simplesmente colocar ela aqui. Ó, gente. Se você não quiser fazer aquele aproximando só ou seco mesmo. Tipo, pá na cara. É só você fazer assim, gente. Seleciona a parte que você quer colocar. Ó, gente. Seleciona aqui. Como eu edito meus vídeos. Aqui pro YouTube. Ó, gente. Tá travando um pouquinho meu PC. É porque ele é bem ruimzinho mesmo, tá? Então, só ignorem a fim. Ó, gente. Selecionei aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa, ó. Clica aqui. E clica só em cortar, tá? Antes era aqui, mas agora é aqui, tá? A gente vai você dar aquele zoomzinho aqui. Bem de leve, né? Só pra ficar legalzinho. Enfim. Agora eu quero colocar um texto pra ficar mais chamativo. Ó, eu vim aqui. E texto. E eu sempre coloco esse aqui, ó, gente. Ó. Esse primeirinho aqui. The found, sei lá das quantas. Ó. Aí você coloca aqui bem certinho, né? Gente, parece difícil? Parece. Mas com a prática fica muito simples. Depois que você aprender, você pega jeito com a coisa, sabe? Enfim, ó. Aí você clica, dá dois cliques aqui em cima. Vai abrir essa aba aqui. Aí você apaga esse texto aqui. E coloca o que você quiser. No caso, eu vou colocar o título do vídeo, que é como eu edito meus vídeos. Como eu edito meus vídeos. Assim. Aí eu vou clicar aqui em avançado. E vou selecionar uma sombra. Aqui. E pronto. Ficou bem legalzinha. Vou ajeitar aqui. Pronto. Agora eu vou colocar aquele solzinho de, tipo, clique. Assim, sabe? Do mouse. Então eu venho aqui e vou pesquisar aqui. Clique. Que eu já baixei. Gente, se vocês querem saber como baixa esse som, música. Pesquise aí no YouTube, que é bem facinho. E também, se você quer saber como passam os vídeos do computador. É... Do seu app computador. Também tem no YouTube, tá gente? Eu só não vou mostrar aqui. Porque é um pouco complicadinho de eu mostrar pra vocês. E o vídeo vai ficar muito longo. Enfim, vou separar aqui o clique que eu quero. Que tem vários aqui nesse pack. Não sei porquê, mas tudo. Ó, bem esse que eu gosto. Tá? Vou excluir essa parte que eu não quero. E vou colocar aqui. Pronto. Ó, gente. Ficou assim. Como eu edito meus vídeos aqui pro YouTube? Ó, gente. Ficou assim. E agora eu vou ensinar vocês a como colocar green screen. Que no caso, esses negocinho aqui de se inscrever e afins, ó. Vou passar aqui pra parte que eu falei sobre se inscrever. E deixar o like também. Aqui, ó. Falei aqui. Então, a gente vai selecionar aqui. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. E vou pesquisar aqui o green screen. É exatamente isso que eu disse, gente. Se você quer saber como baixar esse tipo de coisa, pesquisa no YouTube. Pesquisa lá no YouTube. Green screen de like. Que vai aparecer vários. Você seleciona o que quer. E baixa. Ó, gente. Tá aqui. Agora a gente vai clicar aqui, ó. Nesse bonequinho aqui. E vai só aumentar aqui um pouquinho pra não ficar muito branquinho. É bem simples, gente. Ó, ficou assim. Deixe seu like porque depois você vai esquecer. Pô, gente. Tô trazendo o vídeo que vocês mais me pedem. É bem simples, tá, gente. Outra coisa, gente. É como colocar música. Como eu disse, você vai baixar a música. E vai adicionar aqui nessa área aqui. Que é a mesma coisa como se você adicionar um vídeo ou uma foto. Aí, por exemplo. Eu quero colocar... Essa música aqui. Eu adiciono ela aqui onde eu quero. E eu aumento o volume ou diminuo. É só você dar dois cliques aqui. E vai vir pra essa aba. E você coloca mais ou menos... No menos 18. Se for na música de fundo. Ou se for só uma música pra ficar tocando. Enquanto você faz alguma coisa. Você pode aumentar, tá, gente. Outra coisa, gente. É como eu coloco aqueles efeitos distorcidos. Ó, eu vou selecionar aqui qualquer parte aqui do vídeo. Pronto, eu vou selecionar esse aqui. Você vai vir aqui em efeitos. Vai vir aqui e vai pesquisar. Rodopiar. Aqui, gente, ó. Esse efeito é bem legal. Eu acho ele bem asteric. Ó, gente. Fica assim. Sacanagem, né? É só aguentar no botão. Fica assim, gente. Eu gosto bastante desse efeito. Também se você quiser colocar o preto e branco. Não sei se esse aqui é... É, esse aqui é o preto e branco. Ó. Aí você só faz a mesma coisa, gente. Você pode explorar esse editor, gente. Tem várias funções. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá no meu Instagram. Que tá aí na tela. Que eu vou tentar te ajudar, tá? Qualquer dúvida, a gente pode me mandar lá. Basicamente é isso. O básico que você precisa saber é isso. Aí pra exportar, gente. É só você clicar aqui em exportar. Lembrando, gente. Que esse editor é pago. Mas vale super a pena. Você pode comprar ele pra vida toda. Então eu comprei pra vida toda. E ele é super fácil, gente. Eu acho que vale super a pena. Mas como eu disse, se você não tiver condições, não precisa, tá, gente? Você pode usar um short que também é super bom. Super simples também, tá, gente? Eu quis investir porque... Porque eu quis, gente. Mas você pode fazer do seu jeito. Enfim, aí você coloca aqui o nome. Por exemplo, eu vou colocar vídeo, o nome do corno. E clica em exportar. E vai exportar. Ai, gente. Mas pra exportar pro lugar que você quiser, você tem que... Você tem que colocar aqui a pasta que você quer, entendeu? Tipo, tem que ir... E selecionar a pasta que você quer colocar o vídeo. Mas enfim, gente. Basicamente é isso. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que eu tenha conseguido ajudar vocês. Vocês sempre me perguntavam como eu estava em meus vídeos. Então, finalmente eu decidi gravar esse vídeo. Então, não sai do vídeo sem deixar o like, gente. Por favor. Eu te ajudei. Ai, você me ajuda, sabe? É uma troca bem justa. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Pra gente bater logo 40 mil inscritos. Ajudem, gente. Por favor. Eu acho que você não vai se arrepender. Também me siga em minhas redes sociais que são o Instagram e o TikTok. Estão aqui. E o link está na descrição do vídeo. Beijão para todos e bye! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho